Bom dia! Então, agora com a nossa aula de história, onde você vai pegar agora o nosso módulo 2, ainda no nosso módulo 2, ok? Você procura o capítulo 3, o I e VI, em diferentes épocas, e procura a página 244, Convivendo no Trânsito. Todo mundo aí com o livro já na página 244. Então, vamos lá! Todas as pessoas que utilizam os meios de transporte, eles devem seguir regras de trânsito, como respeitar as placas de sinalização, os semáforos e os limites de velocidade. Os pedestres, que são as pessoas que se locomovem a pé, também precisam respeitar algumas regras de trânsito, como andar na calçada, respeitar os semáforos e atravessar a rua na faixa de pedestres, ok? Aqui você está vendo uma imagem, olha só, de uma avenida com faixa de pedestre na cidade de São Paulo. Olha aqui a faixa de pedestres, né? Essas linhas brancas aqui. Essa avenida é na cidade de São Paulo. Aqui diz que seguir as regras e ser cuidadoso no trânsito são atitudes que podem evitar muito acidente. É lógico, se você deixar para atravessar uma avenida, uma rua, somente na faixa de pedestre, observando o semáforo de pedestre, né? Então, você vai evitar acidentes, ok? Em várias cidades brasileiras existem semáforos específicos para veículos, como carros, ônibus e bicicletas, além de semáforos específicos para pedestres. Os semáforos servem para indicar quando devemos avançar, atravessar a rua e quando devemos parar. Então, olha aqui. Aqui nós temos, né, a imagem de um semáforo de veículos. No caso aqui, a luz está vermelha e indica que os veículos devem parar. Quando tiver amarelo, é para esperar e o verde você pode passar. Aqui o semáforo de pedestres só tem duas cores. É verde, que você pode passar, né, indica, olha, a luz verde indica que os pedestres podem atravessar a rua e vermelho, quando não pode atravessar. Na página 245, fala sobre as motocicletas que devem ser conduzidas com cuidado e os condutores precisam utilizar o que? Capacete. Isso, muito bem. Os ciclistas, eles também devem usar capacete e respeitar as regras de trânsito. Eles devem utilizar sempre que possível as ciclovias e as ciclofaixas, que são espaços específicos para o trânsito de pessoas que estão conduzindo bicicletas, que estão andando de bicicleta, certo? É preciso ter muita responsabilidade no trânsito? Sim, obedecer as regras, ser cuidadoso, são sinais de educação e de respeito também às outras pessoas. Então, é muito importante, ok? Aqui, como eu falei, olha, esse ciclista, ele está andando numa ciclovia, uma via específica para o trânsito de bicicletas. Aqui embaixo, fala sobre os benefícios da bicicleta. Utilizar a bicicleta como meio de transporte pode ser uma boa alternativa para quem quer ajudar a preservar o meio ambiente, pois elas não emitem poluentes, elas não poluem o ar, né? Com as bicicletas também é possível escapar dos congestionamentos e percorrer os trajetos com mais rapidez. Além disso, pedalar regularmente é um excelente exercício físico que beneficia a saúde e a qualidade de vida dos condutores. Então, eu quero que vocês agora façam a página 246, leiam a página 247 e resolvam também a página 248. E logo voltamos para a correção. Gente, continuando, né? Para a gente poder corrigir a página 246, onde também a gente vai falar sobre acessibilidade urbana. Então, vamos lá. Observe a situação a seguir, certo? Observando aqui, você vai associar cada problema, existe aqui, estão numerados um, dois, três, quatro problemas, que você vai associar da ilustração para a legenda que está aqui. Então, vamos lá. Olha só. A falta de piso tátil dificulta a locomoção de pessoas com deficiência visual. Aonde nessa imagem você está vendo isso? Lá onde tem o número um, ok? A pessoa que não enxerga, ela está tateando o chão, né? Com a bengala, tentando saber localizar o modo de como ela deve se conduzir, ok? E esse piso não é o apropriado para que essa pessoa possa se locomover com mais facilidade. Lá no segundo quadrinho, a falta de rampa de acesso dificulta a mobilidade de pessoas com deficiência física, ok? Aonde você está vendo? Lá onde tem o número quatro. Tem uma pessoa que é cadeirante, anda de cadeira de rodas e se não tiver uma rampa descendo da calçada, para ele descer e subir uma calçada, ele pode cair. Então, a falta de rampa dificulta a mobilidade dessa pessoa. Ela vai ter que precisar de uma outra pessoa para ajudar. Aqui, calçadas mal conservadas dificultam a locomoção de pedestres. Aonde você vê isso? Lá onde tem o número três. Essa pessoa desceu, ela está andando no meio da rua, porque a calçada está esburacada. Por isso, ela deveria estar andando na calçada, mas ela teve que descer, porque aqui nesse espaço não existe mais calçada. Lá no último quadrinho, as ruas esburacadas dificultam a mobilidade dos veículos. Você está vendo um buraco no meio da rua, onde tem o número dois, que dificulta a passagem dos veículos. Então, aqui nós ficamos assim, número um, quatro, três e dois, ok? Seguindo, então, nessa página. Quando há problemas, como os da cena acima, esses problemas aqui que a gente acabou de observar, dizemos que a acessibilidade das pessoas foi prejudicada. Porque a acessibilidade é o direito de ir e vir, de todos. Direito de ir e vir, de descer, subir de poder. E como tem algumas pessoas que têm alguma deficiência, como não enxergar, é um deficiente visual, não andar, é um cadeirante. E se não tiver como eles andarem, independentemente de ter uma pessoa com eles, não tem acessibilidade. Então, isso é acessibilidade, é o direito de ir e vir das pessoas. Então, é importante que a estrutura urbana esteja adequada às necessidades de todos. Só assim as pessoas terão garantidos os seus direitos à acessibilidade. Na página 247, nós temos aqui o cidadania no dia a dia. Sempre temos alguma coisa relacionada ao direito dos cidadãos, né? Aqui vem o direito da acessibilidade. A acessibilidade é um dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que, acabei de falar, aquelas que apresentam algum tipo de dificuldade física, mental, intelectual ou sensorial. E para garantir esses e outros direitos, em 2015, foi aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos ler, então. Artigo 53. A acessibilidade é direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer os seus direitos de cidadania e de participação social. Então, é o direito das pessoas que têm deficiência de poder ir e vir, sem depender de outras pessoas. Tem algumas perguntas que você tem que responder oralmente. A A e a B. A C é para você escrever, ok? Lá na A diz assim, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por que é importante para as pessoas com deficiência ter o direito à acessibilidade garantido? Por que você acha que é importante essas pessoas terem esse direito garantido? Porque é um artigo de um estatuto, é uma lei, certo? Então, como é possível garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência? O que se pode fazer para garantir que essas pessoas possam ter direito à acessibilidade? Na C, pede que você observe como é a acessibilidade para as pessoas com deficiência na cidade, no município onde você mora. Como nós sabemos que você não está saindo, ninguém está saindo, então como é que a gente vai fazer? Você pode ver alguns vídeos, certo? E observar como é a acessibilidade das pessoas, né? Como as pessoas vão e voltam de algum lugar, principalmente aquelas pessoas que têm alguma deficiência física. E aí você faz um relato, você escreve o que você observou, tudo bem? Agora lá na página 248, olha só. Lá na página 248, ele pede que você associe, que você ligue, ok? Cada personagem ao equipamento que pode auxiliar a sua acessibilidade. Olha, o menino que está na cadeira de rodas, ele vai precisar de uma rampa para poder subir a calçada ou descer a calçada. Então, o menino que tem cadeiras, você liga para a rampa, ok? Essa pessoa que ela está com uma guia ou uma bengala, porque ela é deficiente visual, ela precisa desse piso tátil, que ela possa tatear e saber para onde ela está indo, ok? Então, essa pessoa para esse piso aqui, logo na frente dela. Aqui, essa pessoa que tem uma deficiência numa perna, ela vai precisar usar o quê? Ela não vai poder utilizar a escada. No lugar para onde ela for, se tiver só a escada, ela não vai poder ir, né? Então, ela vai precisar utilizar o elevador, ok? Aqui na segunda questão, ele pede que você escreva uma regra de convivência no trânsito que você considera importante para os pedestres e para os motoristas. Então, isso aqui é uma resposta pessoal, né? Mas eu espero que você tenha falado alguma coisa, por exemplo, para os pedestres. Atravessar na faixa de pedestres, utilizar as passarelas, porque em alguns lugares, em algumas avenidas, avenidas são muito movimentadas e para atravessar tem uma passarela, que é tipo uma pontezinha onde as pessoas passam de um lugar para o outro, por cima, né? Mas muitas pessoas, às vezes, não querem utilizar a passarela e tentam atravessar a avenida, que é se tem uma passarela, porque a avenida é muito perigosa, né? Tem muito trânsito. Então, pode ser não avançar o sinal vermelho, né? Quando o sinal estiver vermelho, o pedestre não passar para os motoristas também, prestarem atenção na sinalização, seguir as placas de sinais de trânsito, ok? Estou dando ideias, eu não sei se vocês colocaram assim, mas eu acredito que possa ter sido, né? Então, gente, encerramos aqui a nossa aula de história dessa segunda-feira, ok? Até a próxima, então. Tchau, tchau!